Música Simbos, vamos ao mesmo tempo ao vivo, Rocha Lier Bora dia, estouradão do Tagino, meu patrocinador forte do Taginos Aí na live de... Tio do Taginos, o cara é forte, rapaz Bora, tu vai longe? Vai, vai! Eu nasci em Mequinha, ele é o nome do canal O meu nome é Guiado, o Té e ovo Onde eu passei, o cara é o que nasceu E lá eu conheci o mundo Eu morro, 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 eu morro Aí o meu coração, eu morro, eu morro, eu morro Eu escolhi ela, o homem que nada Eu nasci, o mundo Taca Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arquei minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois eu Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arquei minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois eu Eu vou arquei minha cela Mas é bom. Hoje eu bebo apaixonado, primeira grafejada depois de mim. Hoje eu bebo apaixonado, fazendo uma grafejada, hoje eu bebo apaixonado, primeira grafejada depois de mim. Ó, forra bom, menino! Alisson Mesquita! Fica de fora! É, é. Bora, Joel Polaris! Fica de fora!